Eu te amo, viu? Eu acho que nunca na minha vida alguém gostou tanto de mim quanto você. Obrigada por ter ficado me esperando cada vez que eu ia trabalhar. Obrigada por ter me amado do jeito que você me amou. Obrigada por ter me ensinado que é generosidade, o que é amor, o que é lealdade. Sabe, durante esses 14 anos que a gente passou junto, você foi meu anjo. Você fez um trabalho lindo aqui nesse mundo. O que é que você jureba de lobo? Agora só o dia inteiro se deitava e não quer comer, não quer. Foi tomar água, foi assim. Deixa eu ver que ela está saindo. Me arrependimento. É a Lola, a Velma. Sabe, ela está do jeito assim que... Nem carinho, ela está querendo muito. A Niki chega. Esses olhos lindos, de preto. Gente, a cachorra mais linda do mundo. E aí você tem esse olho aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.